Já vejo a lua no ar Enquanto o sol se deita no mar Por ti eu tinha tudo para dar Por ti eu tinha tudo Mas quem diria O sentimento, a sensação de viver em distopia Resentimento no coração que não arde, mas todavia Eu não sei se aguento o tormento de teoria Em distopia Eu não sei se aguento o tormento de teoria O sentimento, a sensação de viver em distopia O sentimento do coração que não arde, mas todavia Nem distopia O sentimento, a sensação de viver em distopia O sentimento, a sensação de viver em distopia Eu não sei se aguento o tormento de teoria O sentimento, a sensação de viver em distopia O sentimento do coração que não arde, mas todavia Nem distopia Não sei se aguento o tempo O sentimento, o sentimento do coração que não arde, mas não sei se aguento Legenda Adriana Zanotto